E aí está, ele vai passar para trás de vocês e depois, meus amigos, é na tabla. Ah, João, nunca desces uma carreira dessas na vida. Vai! Show de pronto! E pronto! Primeiro final para esta tabla. Para já, para já. Primeira manga, no final desta tabla. Oh, Sérgio! Oh, Sérgio! Pronto! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Vai! A CIDADE NO BRASIL 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 E o João André, que ali está passando o Sérgio Cruz. Muito bom. Paulo Almeida, em grande estilo. Mais, João. Ainda. Fernando Santos. Muito bom. Pronto, tem mais uma voltinha para o Sérgio. O Sérgio parte do Sérgio, que é o Sérgio em pagar dinheiro. Oh, pronto, é agora. É agora. Vamos. Te vai também, João Piero. Te vai também, João Piero. Oh, meu Deus. Oh, ele já puxou lá, mas. Ah, tá bom, tá bom. Vamos embora. Ajuda-me. Ah, very good. Very good. É mais nada. É assim que é a coisa. Sem lugar e o anterior. Passa por dentro o João André e também o Sérgio. Olá, outra vez. Oi, vocês gostam de um do outro. Vai para a frente, puto. Mete para a primeira. Para a frente é para a primeira. Isso. Tu sabes. Espera, espera. Mas é para sair. Parou, parou. Oh, fora, mas nada. Passa, passa. Aqui ele está. O brilho da porta. Mais uma passagem para o Johnny Ribeiro. O que é o Johnny Ribeiro. O que é o Johnny Ribeiro? Sai sim, já disse, queres. Sai disse, queres. Pronto, é o Johnny Ribeiro. Está para o Johnny Ribeiro. Ai, 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 ai. Fernando Santos. Ele acaba de assassinar o carro do Johnny Ribeiro. Vai, vai. Vai, vai. 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 Que brincadeira, que brincadeira. E virou da lata. Ele está a dar. Mais uma passagem para o Johnny Ribeiro. Está para si, João André? Ah, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bandeira vermelha. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Puxou lá. Não, que trepiu. Oh, André Pereão, que o senhor recebe que dá os auxiliares. É o Fernando Santos que tenta alcançar o seu bem e botem para lhe dar o truque. Já estão. Já está. Puxou lá. Puxou lá. Caspado. Há. Caspado. 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 Não, nada. Agora, vamos responder. É o que o mundo da Copa Vieja. É isso mesmo. Silvério Monteiro, que já leva a bola! Atenção, segura o Silvério! Bumba, mais nada! Aí, Fernando! Fernando Romero! E o Paulo Almeida! E o Silvério Monteiro, que acaba de fazer um Fórmula 1! João André Paranhão! E o Jhonny! Isto está a correr na mão! O Jhonny parou para ter mais uma ficha! Tem que ter por um tempestador do carro do João André dá mais tempo! Eba! 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 O Silvério Monteiro! Primeiro piloto e hoje a ver o Carvalho de pernas para o ar! Olha que isto, o espetáculo é garantido, o balão brida, o balão brida, acaba de atirar a carta, e o minis, quero um metro de minis, mas se quiser a mini tem que dar a carreirinha a pé daqui pouco, duas outras, para o chame, já estou bem, Paulo, é Paulo, o palito, o palito da Norte, mais conhecido pelo Paulo Almeida, a família dos palitos, o Renan Santos, o Renan Poquiet, grande estilo de condição para o Fernando, última volta para o Jony Ribeiro, que passa ali pelo cerveiro, com o Alô Feguete, Agora o que é que quer vir? Como é que é? Pois é, olha Ah, sim, sim, muito bem, rapazes Vai terminar, Johnny Um salto, um salto, Johnny Um salto agora E vai terminar a primeira marca Nacional, Johnny Ribeiro Segunda posição Um salto para os salto